Tem horas que parece que a aflição bate na nossa porta e a gente se sente tão perdido em meio a tantos problemas, né? Por que será que a gente tem problema? A culpa é de Adão e Eva, que lá no Jardim do Éden pecaram e trouxeram pra nós tantos problemas. Mas problemas também são feitos pra serem enfrentados, né? Desafios são feitos pra gente poder enfrentá-los, vivê-los e mostrar pra nós mesmos que nós somos melhores do que pensamos, podemos ir além. Então hoje, quero orar por você que está cheio de desafios, está cheio de propósitos, de sonhos, mas, ó, você pode dizer bispo, não tá fácil não, não tá fácil pra ninguém. A vida é difícil pra todo mundo, mas quando nós acreditamos em Deus, nos posicionamos em fé, milagres acontecem em nossas vidas. É por isso que eu quero orar, curva a sua cabeça, diz assim comigo, Deus, eu tenho muitos desafios, muitas coisas pra resolver, muitas decisões pra tomar e eu conto com o Senhor, que o Senhor venha me ajudar, que o Senhor venha iluminar a minha mente, que o Senhor venha me favorecer, porque a Tua direção é primordial para que eu possa alcançar os Teus objetivos para a minha vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor me ama e tem cuidado de mim. Que o Senhor possa fortalecer essa pessoa que ora comigo agora. Que o Senhor possa, Senhor, ajudá-la nas suas decisões, ajudá-la a resolver esses problemas que afligem a sua alma e entristecem o seu coração. Eu abençoo em nome de Jesus e eu peço um tempo de decisões assertivas pelo Espírito Santo na vida dela, que ela possa ser guiada, iluminada, abençoada, em nome de Jesus. Amém. Se inscreve no canal, todas as pessoas que são inscritas no canal estão embaixo de oração. Eu faço um ciclo de oração por você, que é inscrito aqui. Também me acompanhe no Instagram, Virginia Arruda Oficial. E que Deus te abençoe.